Duelo de líderes do grupo A3 da Série D. O 13 recebe o Iguatu no estádio Amigão no próximo domingo, às 4 da tarde, e o Galo quer usar o fator casa para se manter invicto na competição. Início de trabalho muito bom, né? Três vitórias, sabemos que temos que manter o pé no chão, né? Tem mais um jogo difícil no domingo, onde o Iguatu não tomou gol ainda, então temos que manter a concentração, finalizar o trabalho da semana bem, porque a gente pode fazer um bom jogo se Deus quiser sair com a vitória. A nossa equipe tem que mostrar a regularidade que vem mantendo. É o nosso segundo jogo em casa, né? E a expectativa do torcedor aumentou, né? Com as vitórias que estão acontecendo, da maneira que estão acontecendo, e nós temos que retribuir todo esse, pelo menos, expectativo que o torcedor está de em casa mais uma vitória. Ora, entendemos, o Iguatu, uma grande equipe, fez um grande campeonato estadual, hoje não tomou nenhum gol ainda na competição, é o vice-líder, mas nós temos que entender o que nós temos em casa, tem que ter uma imposição, e nós vamos fazer de tudo para, principalmente, fazer com o nosso torcedor, lá para casa, muito satisfeito com mais uma vitória.